Olá, quem vier aqui à Casa Brasil no Armazém 1 vai ter a oportunidade de conhecer a variedade da produção de vinhos no Brasil. Só no ano passado foram produzidos 300 milhões de litros. O setor teve um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. São 80 mil hectares de vinhedos plantados no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui o stand, que é do vinho e do espumante oficial das Olimpíadas. Eu vou perguntar, para o Márcio, qual é a vantagem, qual é o diferencial desse vinho? Muito bem, obrigado a vocês pela oportunidade. Nós somos Aline Carraro, meu nome é Márcio. Nós estamos fazendo um trabalho aqui junto com o Ibravin, chamado Projeto Tears of Brazil, um momento olímpico com os nossos vinhos espumantes oficiais da Olimpíada, assim como fomos nos Jogos Pan-Americanos, na Copa do Mundo, Stockar e Open Intervisão. A companhia se notabilizou também, além da qualidade dos seus vinhos, por estar presente em grandes eventos internacionais. Agora, Márcio, deixa eu provar para ver se esse teu vinho realmente é bom. Vamos lá. Você vai provar e não vai esquecer nunca mais. Olha. Vinho Passos, Olímpica, a base de Pinot Noir, Vinho Rosé, diferencial de qualidade, realmente muito marcante. Saúde? Muito marcante, saúde. É bom, gente, está aprovado, viu? Ela é sincera, viu? Ela não mente. Não? Não mento mesmo. É isso aí. A Casa Brasil fica aqui no Pier Mauá, na região portuária do Rio de Janeiro, e fica aberta de 10 da manhã às 8 da noite.